Natan, boa tarde. Você voltou a ser utilizado pelo LARG nesse confronto do fim de semana. Na semana passada, inclusive, ele te testou no treinamento. Ao contrário daqueles primeiros jogos que você fez, foi atuando centralizado. Quando você chegou, você falou que era a posição que você mais gostava de atuar. Como é que você se sentiu nesse retorno? Como é que você viu esse período que você ficou fora também? Foi cerca de um mês sem ser utilizado pelo LARG, né? Boa tarde. Eu fico muito feliz de poder retornar a jogar. É uma posição que eu me sinto confortável, mas na ponta também eu sei atuar. Eu joguei muito tempo na Europa na ponta. Aprendi muito lá fora e agradeço a oportunidade novamente de estar voltando à equipe. Me sinto confiante para essa continuação e sei que eu posso ajudar muito. Logo quando você chegou, você teve uma sequência, né, Natan? Ali de titular, uma sequência de jogos. Depois acabou saindo do time e nem entrava, né? Não estava nem sendo opção para o segundo tempo. Nesse período aí, como que foi para você? O jogador começa a se questionar o que fez de errado, o que não conseguiu desempenhar. Como foi esse período para você? Num time que nem aqui no Galo, tem muitos jogadores com capacidade para jogar. Acredito que tenha sido um rodízio, mas eu continuei trabalhando forte, respeitando meus companheiros e no dia a dia tentando mostrar o meu valor para quando eu pudesse entrar no campo novamente, dar o meu melhor e ajudar o Galo a sair com a vitória. Em conversa de vocês, analisam jogo por jogo ou pensando em um grupo de jogos para fazer a quantidade de pontos necessário para finalmente sair dessa sexta posição e pensar em coisas maiores dentro do campeonato? A gente tem que pensar em jogar jogo. É claro que quem trabalha no Galo, um clube com uma dimensão dessa tem que sempre pensar em títulos. Mas primeiramente, nosso primeiro objetivo é o G4, conseguir um lugar na Libertadores. E no dia a dia continuar trabalhando, o time está bem focado. Eu acredito que nesse final de competição a gente vai conseguir forças para tentar buscar o tiro para os outros também. Como você vê nesse momento esse Atlético, como você já disse, algumas mudanças? Você foi um dos que chegaram aí no meio, depois da Copa do Mundo. Esse grupo jovem que está sendo formado e tentando lutar por essa vaga Libertadores, a volta do Atlético a Libertadores. Como você vê nesse momento o Galo brigando no campeonato? Nosso time está muito focado, muito forte. Todos os treinos durante a semana, todo mundo se dedica ao máximo. Sabemos do nosso objetivo. E tenho certeza que com o apoio do torcedor, a gente pode pensar grande. E com certeza dá para pensar no título também. Nathan, o Largue, na semana passada, quando a gente perguntou sobre esse seu período de ausência, nesses jogos que você ficou fora depois de ter sido utilizado nessas cinco partidas que a gente destacou, ele falava, ele ainda é um dos jogadores jovens que chegou, um dos caras jovens que chegou, ainda está num processo de amadurecimento. Você acha que isso pesa também nesse momento? Como é que você se sente? Já se sente readaptado ao futebol brasileiro? Você ficou um tempinho fora também jogando no exterior. Você acha que essa questão da juventude pesa também nesse momento? Pesou nesse período de ausência? Ou você acha que isso já está driblado por você também? Eu venho me adaptando, né? Fico feliz por ter chegado e ter tido algumas oportunidades. Não tinha feito pré-temporada completa, chega no meio de um campeonato, jogadores diferentes. Mas eu fico muito feliz com o que eu venho construindo no clube. Eu sei que o trabalho, com o tempo, eu tenho muito a dar alegria para o Galo. Na parte tática, você disse que evoluiu já bastante no futebol europeu. Como você vê hoje, esse time do Atlético tem um padrão tático bem definido pelo Thiago Largue. É um dos pontos elogiados aí do treinador. Em relação ao futebol brasileiro também, você acha que já teve uma evolução a parte tática do futebol brasileiro? Foi muito questionado, principalmente depois daquele 7x1 na Copa de 2014? Eu acho que o 7x1 foi uma infelicidade tremenda. A seleção sempre teve muitos nomes bons na equipe. Mas o futebol brasileiro vem evoluindo bastante. Cada ano, eu sempre, desde quando eu saí, eu acompanhava. E eu sei que vem vindo uma evolução. Os times estão muito mais preparados. Eu sei que o nosso time treina muito taticamente. É um time muito... Cada um sabe a sua função. E eu sei que cada um... Se um dia, em algum jogo, algum jogador não estiver bem, os outros 10 ou 9 jogadores vão correr por ele para ajudar o Galo a sair com a vitória. O Atlético tem o melhor ataque do campeonato brasileiro. Tem o Ricardo Oliveira também como vice-artilheiro. E o interessante também é que os gols estão distribuídos entre os jogadores. 13 jogadores diferentes já marcaram nesse campeonato brasileiro. Mas você ainda não marcou o seu. Como é que está a perseguição por esse gol? E você acha que um gol é algo motivante que pode alavancar a sua carreira aqui no Atlético? Enquanto a isso, eu sou muito tranquilo sobre marcar o gol ou não. O meu pensamento, em primeiro lugar, é o Galo sair com a vitória. Claro que na minha posição, eu procuro arriscar muitos chutes de fora da área. E eu sei que no momento certo, no momento que precisar, esse gol, se Deus quiser, vai sair. Natan, antes da pergunta do torcedor, uma pergunta minha aqui agora. Você é nascido em Santa Catarina, estado onde o Galo vai jogar agora contra a Chapecoense. Você tem algum histórico lá? Você saiu cedo? Como é que foi a sua história com Santa Catarina? E o que esperar desse jogo com a Chapecoense lá? Eu saí cedo, né? Eu, de Santa Catarina, eu fui com 13 para 14 anos para o Atlético Paranaense. Então, não joguei em times de Santa Catarina no futebol de campo. Joguei só futsal até os 12, 13 anos. Então, não tenho histórico com times catarinenses. E acredito que no jogo contra a Chapecoense, o time está bem focado, bem unido. Temos um planejamento já para o jogo e acredito que, com toda certeza, dá para sair de lá com a vitória. Agora, aproveitando que a TV Galo está ao vivo, a participação do torcedor nas nossas redes sociais. E pelo Twitter aqui, o arroba Adriano Jason, ele te pergunta como é que é jogar ao lado de São Vitor. Como é que é jogar no mesmo time de São Vitor? Fala, Adriano Jason, beleza? Obrigado pela pergunta. É muito gratificante jogar ao lado de um jogador que tem tanta história pelo clube. Quando eu estava fora do Brasil, já acompanhava alguns jogos do Brasileirão, tudo, Libertadores também. E foi um momento marcante para mim também, quando o Vitor conseguiu pegar aquele pênalti no final do jogo. Quando algumas pessoas ainda não acreditavam. E para mim é muito gratificante, porque é um jogador muito experiente, passa muita confiança. No dia a dia é um exemplo para a gente e eu espero crescer muito e agradeço a companhia dele. Obrigado, Natan. Valeu. Obrigado.